É só de cantar a música, a gente quer ver ela, com amor de amor Alguém vai dar, alguém vai ficar mais bela Se cansações com a gente, a gente quer ver o céu A gente vai te tomar, eu vou Alguém tem que nos ver, com amor de amor Amor, que é barragem, com carinho, com música, com amor de amor Amor, que é agora E eu peço a minha ex-mulher, que alguém me deixou Amor, que é barragem, com carinho, com música, com amor de amor Amor, que é agora E eu peço a minha ex-mulher, que alguém me deixou